Toda noite é sempre assim, ele me liga de madrugada Fala dos seus desejos por mim, se declara tão apaixonado Me acorda, me conhece, o segundo me deixa perigo Me provoca, me enlouquece, quer fazer amor comigo Amor comigo, que voz tão linda Não sei quem é, tão atrevido Quem será você, quem é? Que pouco a pouco me tira a voz Me deixa louca, ele é demais Que me consome, me atiça e me inflama Por telefone a gente se ama Uma vez mais, caiu na sua E a gente faz tanta loucura Que loucura Gostosa loucura Que voz tão linda Não sei quem é Não sei quem é Ao atrevido Quem será você, quem é? Que pouco a pouco me tira a voz Me deixa louca, ele é demais Que me consome, me atiça e me inflama Por telefone a gente se ama Uma vez mais, caiu na sua E a gente faz tanta loucura Que loucura Gostosa loucura Estou morrendo de saudades de você Faz tempo que não sinto E nos amamos Não posso viver sem teu amor Sem tua pele, sem teu cheiro, teu sabor Me leve ao alcasmo do amor Vem me amar Não fique mais longe de mim Vem me beijar É sendo até embaixo assim Vem devagar É sendo, é sendo, é sendo Embaixo assim Vem me amar Não fique mais longe de mim Vem me beijar É sendo até embaixo assim Vem devagar É sendo, é sendo Embaixo assim Estou morrendo de saudades de você Faz tempo que não sinto Quero fazer amor E sentir pra ser E sempre ficar junto de você Vem me pegar com jeito A cama está nos esperando Com o mesmo entredom que nos amamos Não posso viver sem teu amor Sem tua pele, sem teu cheiro, teu sabor Me leve ao alcasmo do amor Vem me amar Não fique mais longe de mim Vem me beijar É sendo até embaixo assim Vem devagar É sendo, é sendo Embaixo assim Vem me amar Não fique mais longe de mim Vem me beijar É sendo até embaixo assim Vem devagar É sendo, é sendo Embaixo assim Vem me beijar É sendo até embaixo assim Vem devagar É sendo, é sendo Embaixo assim Quero que você veja minha boca Tire a minha roupa e faça amor comigo Quero que você, amor, me deixe em lugar Lindo a minha boca Que vá me lambendo até cair o estando Lindo a ser mais Mais, mais, mais Tem você mais, 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 mais Esprego seu corpo no meu Amor, só você e eu Somente a lua a nos olhar Escuta o meu coração Batendo de amor e paixão É só pra você que eu vou me entregar Você me deixa louca, louca Louca por você Amor, eu fico louca Louca, louca de prazer E desce mais, 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 mais E desce mais, 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 mais É a teimosa Você me deixa louca, louca Louca de prazer Amor, eu fico louca Louca, louca por você Você me deixa louca, louca Louca, louca por você Amor, eu fico louca Louca, louca de prazer E desce mais, 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 mais E desce mais, 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 mais Amém Chega de conversa, eu não te quero mais Segue o teu caminho e me deixe em paz Estou falando sério, nós dois nunca mais Nós dois nunca mais Você foi infiel e passou da medida Não fora de uma vez, saia da minha vida É da porta pra fora, nossa despedida Nossa despedida Eu sei que um dia vai chegar a sua vez E você vai pagar por tudo que me fez Você vai ver Você vai ver Vou cuidar mais de mim e do meu coração Vou pôr no teu lugar uma nova paixão E te dizer assim, bye bye solidão Nosso amor chegou ao fim, não tens meu perdão Vê se esquece de mim, bye bye solidão Eu sei que um dia vai chegar a sua vez E você vai pagar por tudo que me fez E você vai pagar por tudo que me fez Você vai ver Você vai ver Vou cuidar mais de mim e do meu coração Vou pôr no teu lugar, vou pôr no teu lugar uma nova paixão E te dizer assim, bye bye solidão Nosso amor chegou ao fim, não tens meu perdão Vê se esquece de mim, bye bye solidão Estou morrendo de saudade Está sobrando amor pra te dar Eu quero te ver Eu não consigo segurar As redes do meu coração Só penso em você Só penso em você Felicidade pra mim é você O fruto que Deus fez pra me enlouquecer É amor de verdade Não é só paixão Não é brincadeira do meu coração Vou te encontrar Não quero mais ninguém que se pareça a você Não quero mais sentir metade do meu prazer Não faço mais amor a não ser com você Vou te encontrar Você é correnteza dentro do meu olhar A chama está acesa Vou correndo te amar Vou te amar Vou te amar Te amar e te amar Vou te amar Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Te amar Te amar Te amar Amar Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Está sobrando amor pra te dar Eu quero te amar Eu quero te ver Eu quero te ver Eu não consigo segurar As redes do meu coração Só penso em você Só penso em você Felicidade pra mim é você O fruto que Deus fez pra mim enlouquecer É amor de verdade Não é só paixão Não é brincadeira do meu coração Vou te encontrar Não quero mais ninguém que se pareça a você Não quero mais sentir metade do meu prazer Não faço mais amor a não ser com você Vou te encontrar Você corre intensa dentro do meu olhar A chama está acesa Vou correndo te amar Vou te amar Vou te amar Te amar e te amar Vou te amar Preciso 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 te amar Te amar Te amar Te amar Amar Eu te amo Eu te amo Porque eu não tenho juízo Faço de você um mundo que eu preciso E vivo mergulhada nesta solidão Solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E desta vez não vai ser despedidas Não vou te dar motivos pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Esta paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E desta vez não vai ser despedidas Não vou te dar motivos pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero Quero você de novo em minha vida E desta vez não vai ser despedida E desta vez não vai ser despedidas Não vou te dar motivos pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim E desta vez não vai ser despedida Quero te amar de um jeito diferente Quero te amar de um jeito diferente Só quero 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 AMAR Você A gente faz loucura sob o cobertor A gente não tem hora pra fazer amor Basta um sorriso, um brilho no olhar Com Um toque de pele pra se entregar Só Quero 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 AMAR Só Quero Amar Quero Quero Só quero amar, só quero amar Só quero amar você Me ama, me ama, me cola no teu prazer Vem me enlouquecer Me beija, me abraça, não quero mais te perder Razão do meu perder Só quero amar, só quero amar, só quero amar Só quero amar você Só quero amar, só quero amar, só quero amar Só quero amar você A gente faz loucura sob o cobertor A gente não tem hora pra fazer amor Basta um sorriso, um brilho no olhar Um toque de pele pra se entregar Só quero amar, só quero amar, só quero amar Só quero amar você Só quero amar, só quero amar, só quero amar Só quero amar você Me ama, me ama, me cola no teu prazer Vem me enlouquecer Me beija, me abraça, não quero mais te perder Razão do meu perder Paixão, como é gostoso te amar Olhando nos teus olhos Eu sinto o quanto me quer Quero ser amada intensamente por você E direi milhões de vezes ao mundo O quanto te quero O quanto te amo Só quero amar, só quero amar, só quero amar Eu sinto o quanto me quer Eu sinto o quanto me quer Estou morrendo de saudade E está sobrando amor pra te dar Eu quero te ver Eu quero te ver Eu não consigo segurar As redes do meu coração Só penso em você Só penso em você Felicidade pra mim é você Fruto que Deus fez pra me enlouquecer É amor de verdade, não é só paixão Não é brincadeira do meu coração Vou te encontrar Não quero mais ninguém que se pareça a você Não quero mais sentir metade do meu prazer Não faço mais amor a não ser com você Vou te encontrar Você é correnteza dentro do meu olhar A chama está acesa, vou correndo te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Te amar e te amar Vou te amar Preciso te amar Preciso te amar Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Está sobrando amor pra te dar Eu quero te ver Eu quero te ver Eu não consigo segurar As redes do meu coração Só penso em você Só penso em você Felicidade pra mim é você Fruto que Deus fez pra me enlouquecer É amor de verdade, não é só paixão Não é brincadeira do meu coração Vou te encontrar Não quero mais ninguém que se pareça a você Não quero mais sentir metade do meu prazer Não faço mais amor a não ser com você Vou te encontrar Você é correnteza dentro do meu olhar A chama está acesa, vou correndo te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Te amar e te amar Vou te amar Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Chamar, 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 chamar Preciso te amar Preciso te amar Tchau, tchau, tchau Minha vida não é vida sem você Minha vida só é vida com você Tudo que eu faço lembra você Lembra você Não consigo revelar meus sentimentos Na minha vida tudo é triste sem você Ah, porque a gente não faz um carinho Toda vez eu estou mais sozinha E eu não quero ficar sem você Ah, porque a gente não faz um carinho Toda vez eu estou mais sozinha E eu não quero ficar sem você Volta pra mim, amor Não consigo te esquecer Pois a gente ainda se ama Não apague esta chama Do amor e do prazer Volta pra mim, amor Não consigo te esquecer Pois a gente ainda se ama Não apague esta chama Do amor e do prazer Não consigo revelar meus sentimentos Na minha vida tudo é triste sem você Na minha vida tudo é triste sem você Pois a gente ainda se ama Pois a gente ainda se ama Pois a gente ainda se ama Não apague esta chama Não apague esta chama Do amor e do prazer Pois a gente ainda se ama Não apague esta chama Do amor e do prazer Quisera eu ser adivinho Pra neste momento Saber o que está se passando Na sua cabeça Mas como eu não tenho poderes Pra ler pensamentos Na dúvida o meu coração Quem sabe até te esqueça Você eu não sei definir Se é meu bem ou meu mal Só sei que estou sempre envolvida Na sua vida Na sua vida Me pisa, briga, me xinga E acho normal Não sei se eu te chamo de amor Ou te chamo bandido Confesso que a minha vida Está do avesso Quero te esquecer Porém não te esqueço Gostar de você Tornou-se meu vício Mas vou brigar com a paixão E vou deixar você Embora sofrendo Vou te esquecer Pelo teu amor Não vale o sacrifício Você eu não sei definir Se é meu bem ou meu mal Só sei que estou sempre envolvida Na sua vida Na sua vida Me pisa, briga, me xinga E acha normal Não sei se eu te chamo de amor Ou te chamo bandido Confesso que a minha vida Está do avesso Quero te esquecer Porém não te esqueço Gostar de você Gostar de você Tornou-se meu vício Mas vou brigar com a paixão E vou deixar você Embora sofrendo Vou te esquecer Pelo teu amor Não vale o sacrifício Confesso que a minha vida Está do avesso Quero te esquecer Porém não te esqueço Gostar de você Tornou-se meu vício Mas vou brigar com a paixão E vou deixar você Embora sofrendo Vou te esquecer Pelo teu amor Não vale o sacrifício Já é bem tarde Pode ir embora O tempo passou Você não viu Perdeu a hora Enquanto você Se divertia Na farra, nos bares Com outras mulheres Eu aqui sofria É tarde demais Não quero te ver Você foi covarde Tá tudo acabado Entre eu e você Você foi covarde Tá tudo acabado Entre eu e você Perdoa Perdoa meu bem Me dá outra chance Me aceite outra vez Acredite que eu Não sou mais como antes A farra e os bares A farra e os bares Já ficaram pra trás Eu te prometo Eu te prometo De agora em diante Você foi covarde Você foi covarde Tá tudo acabado Entre eu e você Entre eu e você Você Minha vida não é vida Sem você Eu te amo Volta logo Vem me ver Tudo que eu faço Lembra você Lembra você Não consigo Não consigo controlar Meus sentimentos Quantas horas E uns minutos Pra te ver Ah Por que a gente Não faz um carinho Cada vez Eu estou mais sozinha E eu não posso Ficar sem você Ah Por que a gente Não faz um carinho Cada vez Eu estou mais sozinha Eu não posso Ficar sem você Volta pra mim amor Não consigo Te esquecer Pois a gente Pois a gente Ainda se ama Não apague Essa chama Do amor E do prazer Volta pra mim amor Não consigo Te esquecer Pois a gente Ainda se ama Não apague Essa chama Do amor E do prazer Não consigo Controlar Meus sentimentos Conta agora E uns minutos Pra te ver Ah Porque a gente Não faz um carinho Cada vez Eu estou mais sozinha E eu não posso Ficar sem você Ah Porque a gente Não faz um carinho Cada vez Eu estou mais sozinha E eu não posso Ficar sem você Volta pra mim amor Não consigo Não consigo Te esquecer Pois a gente Ainda se ama Não apague Essa chama Do amor E do prazer Volta pra mim amor Não consigo Não consigo Te esquecer Pois a gente Ainda se ama Não apague Essa chama Do amor E do prazer Se esquecer Te esquecer Do amor Legenda Adriana Zanotto